A tentativa de homicídio a tiros aconteceu na rua Fábia, próximo à rua Sheila Regina, no bairro Teixeirão, Zona Leste de Porto Velho. O ex-presidiário, identificado como Eliton Ferreira Barbosa, de 19 anos, foi socorrido por populares até a UPA Leste. Na unidade médica, ele contou para uma guarnição da polícia militar que não conhece o autor da tentativa de homicídio e desconhece a motivação. O Eliton informou ainda que há aproximadamente 15 dias saiu do presídio. Ele foi atingido com um tiro no tórax. O jovem foi transferido pelo SAMU aqui para o Hospital e Pronto Socorro João Paulo II. O caso será investigado pela Polícia Civil. As imagens são de Joás Ferreira e Uri Fragoso para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.